A alfabetização é uma experiência criadora. Isso significa que o alfabetizando tem que criar, tem que montar, para usar uma expressão mais técnica, o seu sistema de sinais gráficos. Quer dizer, ele tem que ser, no fundo, o arquiteto desta produção ou desta criação, obviamente ajudado, ele ou ela, ajudado pelo educador ou pelo educador. O paizinho nunca foi assim, um pai, no sentido de um pai físico muito constante. Ele era uma pessoa frágil, a maldade humana. Extremamente bondoso, mas que também sabia ser muito duro quando era necessário com as pessoas. Se é possível a nós, enquanto homens e mulheres, transformar o mundo que não fizemos, por que então não é possível mudar o mundo que fazemos? Paulo Freire colocou oprimido na história. Eu não sabia como lidar com o preconceito das pessoas, entendeu? E aqui nas aulas eu estou aprendendo como lidar com isso, entendeu? Ah, o pessoal falou, nossa, mas você cata lixo? Não, eu não cato lixo, eu reciclo, entendeu? Lixo é o que você faz na sua casa. A gente tentando, tentando e era difícil mesmo. Como pegar um aluno que vem da roça, passa dois meses em casa, um mês só aqui e fazer esse menino, né? Aí o jeito foi o quê? Mergulhar nas leituras e aprender com esses teóricos, né? E a base da gente foi Paulo Freire pelo fato de ser uma coisa mais próxima da gente. Porque se não tivesse curso aí, né? Nós não aprendíamos mais a ler, não aprendíamos nada. Ia ficar pro resto da vida sem saber ler nada. Porque a pessoa que não sabe ler, praticamente ele é cego, né? Agora presta atenção no que eu vou tocar pra vocês. O som. E o processo de alfabetização musical, né? Do início da aprendizagem musical das escolas tradicionais, ele trabalha da forma contrária. Agora, pra que você atinja o conhecimento, não basta ter a informação. É necessário juntar a informação que você recebe com aquelas que você já tinha e daí poder concluir com uma decisão ética. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. E aí E aí E aí E aí Obrigado.